Estamos aqui na obra de estradas, que liga a BA052 ao projeto Baixo de Irecê, que é o maior projeto irrigado público da América Latina. Uma obra de R$ 16 milhões, um convênio da Prefeitura de Itaguaçu da Bahia com a CODEVAS, uma obra do governo federal. Essa obra que vai permitir o escoamento agrícola do projeto Baixo de Irecê e permitir alavancar a economia da região daqui de Irecê. Além disso, nós temos aqui uma obra muito confortável em termos de trafegabilidade, uma obra de 20 quilômetros, com uma plataforma de 9, faixa de domínio de 30 metros. Então, uma obra que tem uma base de solo brita, que é uma base nobre para pavimentação asfáltica e ainda está em fase de execução. Nós temos 80% dos serviços executados. É uma obra muito importante e que, com certeza, vai alavancar a economia aqui da região de Irecê. Legenda Adriana Zanotto